Retirar as amígdalas, isso vai resolver a halitose? Definitivamente não, não adianta, por quê? Eu já disse isso em outro vídeo, caso raramente provoca halitose, mas é raro, 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 raro. E aí você vai tirar a amígdala por quê? A não ser que suas amígdalas sejam muito volumosas, que você esteja roncando, que você esteja dormindo direito, que realmente esteja atrapalhando o fluxo de ar. Aí sim, se você está dormindo de boca américa, vai ter maior ressecamento, que também ressecamento na boca favorece a halitose, mas nada vai te garantir que se você retirar as amígdalas, ou retirar os cios, ou ficar nas tentativas que são irreversíveis antes de ver qual o real problema, que isso vai solucionar a sua questão do hálito. Então, primeira coisa, procura o cirurgião dentista qualificado em diagnóstico de tratamento do mau hálito. Se ele achar por bem, vai te encaminhar para o otorrinolaringologista para fazer a remoção das amígdalas. A gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo porque a amígdala é proteção do nosso sistema. Então, ela é como se fosse um filtro, onde barra micro-organismo, resíduos alimentares. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tem problema tirar as amígdalas? Não, não tem grandes problemas, mas se você não precisa disso, para que você vai se submeter a um procedimento cirúrgico que é irreversível? Não veja o motivo, tá bom? Então, não faça isso primeiro. Busque a ajuda do cirurgião dentista primeiro, para depois procurar o médico. Busque a ajuda do cirurgião dentista primeiro.